Estou feliz de estar aqui com os irmãos e os irmãos pela internet aí também Hoje eu levantei cedo, cheguei ontem de viagem e eu estava me programando pra não estar aqui Aí é uma ligação, eu te busco, eu te busco, eu te busco Porque eu estava em Santa Helena de Goiás Eu falei, ah, eu vou porque se for pra mim e eu não for, depois Deus cobra, né? Mas não é que Deus me tirou o dia inteiro Cheguei agora e eu falei, você está vendo mãe? Jesus me tirou hoje daqui, porque eu não parei aqui Fui no Canê duas vezes, fui em Goiânia duas vezes E eu tinha organizado pra minha equipe tomar conta E assim foi, né? Porque os irmãos, não sabe, mas no meu coração E olha só o tanto que Deus é fiel e falou em referente a pregação, quem escutou Sobre idolatria Deus me direcionou a estar à frente desse trabalho O culto na roça, ele não é uma igreja O culto na roça, ele é um evento Começamos com uma vigília Partimos agora pra cultos além da vigília E em breve nós vamos ter um congresso Mas nós não somos uma igreja Nós somos um evento E há uma cobertura espiritual De pastores, meu pai, pastor Ivanilso e a pastora Regina Que são dirigentes da congregação que também acontece nesse lugar A igreja Restaurar Eu não tenho interesse nenhum de promover a minha igreja dentro do culto na roça Porque o culto na roça, ele recebe pessoas de diferentes denominações Tem pessoas aqui que fazem parte da igreja de todos os lugares Você está entendendo o que eu quero dizer? As pessoas que se voluntariam para estar conosco São pessoas também que congregam conosco E pessoas de diferentes lugares A minha ideia não é arrancar ninguém de sua igreja para vir trabalhar aqui Mas tanto receber apoio de outras congregações Como de pastores que nos ajudaram aqui E da mesma forma quando solicita a nossa ajuda Nós vamos lá ajudar Mas nos nossos dias há uma divisão no reino de Deus Há uma competição generalizada E como é bom estar em união Como é bom precisar do seu irmão e o seu irmão precisar de você Só que aonde menos deveria ter essa divisão Essa competição É aonde que nós mais encontramos Se alguém se destaca Se torna alvo para ser jogado pedras Mas aonde joga pedra é porque tem frutos Aleluias Então nós somos um evento Não somos uma igreja Temos a nossa igreja a qual eu não quero promover Em cima do meu evento Temos uma cobertura espiritual de pastores Temos voluntários de várias congregações E até da nossa E mesmo assim tem gente por aí Que fala assim Não vai lá não Porque aquela mulher lá Ela não é casada Eu me sinto um bebê Dá licença E paga um preço Para estar aqui Porque senão eu Nem colocaria a mão Ninguém está endemoniado Não conhece a tua história Não conhece a tua trajetória Não sabe onde você pisou Não sabe o que você suportou Querem estar onde você está Mas não suporta passar o processo Que você passou Você está achando sua vida difícil É só um processo Porque Deus quer te colocar em um lugar Onde as pessoas vão olhar E vão dizer Por que ele? Porque ela Calabai Decanta Porque ela Ramai Deba Decanta O que está fazendo ali? Ei Eu me encontro naquele versículo Que diz Ramanaías Eu chamei os fracos Para confundir os fortes Quando alguém fala Ela não Ela solteira Não Ela é isso Não Ela é mulher Eu penso Jesus Obrigada Porque o Senhor Chamou os fracos Para confundir os fortes Eu me vejo nesta palavra E eu te glorifico Ainda bem que não sou nada Ainda bem que não sei de nada Porque O Senhor não procura aqueles que sabem Mas aqueles que buscam Eu quero dizer para você Suporta mesmo Tem dia que você vai querer chorar E tem dia que você vai querer colo E você não vai encontrar Tem dia que você vai querer fugir E não vai ter como fugir Por que a missionária está tirando Ela não passa a mão E decanta Porque assim você não aprende A palavra do Senhor diz Ei É sim sim E não não Tem muita gente que olha para a gente Que quer consertar Quer falar alguma coisa Mas não conseguem olhar para si mesmo Tem muita gente que não consegue chegar em algum lugar E você está chegando E ribiaia se quer entender Por que é que você está lá Está olhando tanto a sua vida E não consegue enxergar como que está O próprio rebanho Não consegue enxergar como é que está a própria situação Eu fiz uma viagem Eu fiz uma viagem e eu falei Meu Deus Eu preciso falar alguma coisa da tua vontade Eu preciso no meio daquele povo Eu preciso pregar Eu preciso falar E aí fui numa casa Fui em outra casa Fui em outra casa E eu pensei Senhor amado É muita coisa Eu comecei a olhar para todo mundo E vi que todo mundo estava precisando de um conserto Aí eu comecei a olhar para mim Comecei a olhar para a minha volta E comecei a perceber Que eu também precisava de mais Eu vi que aquele povo Estava cego E não queria ouvir E nem saber de nada Falei Deus eu não vou falar Porque ele já tem opinião formada Eu sei que o Senhor falou aqui Por esses dias Mas agora eu olho para mim E para mim eu aceito uma palavra De que eu preciso buscar mais De que eu preciso descer mais A gente olha para nós E acha que está pronto Mas o Senhor Ele nos chama A olhar para dentro de nós E vem aquela palavra Não confie no seu próprio entendimento Você acha que está orando E tem alguém sendo batizado Você acha que está orando E tem alguém sendo curado E mesmo assim Ainda não é suficiente E mesmo assim Não é o bastante Porque muitos Que também estavam assim Estão longe Porque muitos Que estavam assim Também se afastaram E a gente tem aquela mania De pensar comigo Não acontece com todo mundo Menos comigo Acontece com todo mundo Menos comigo Porque eu estou assim Eu estou aquilo Eu estou aquilo De cabaço Urebiá E decanta E quantas pessoas Que às vezes até Estão nos assistindo E falam assim É Eu nunca pensei na minha vida Que eu fosse desviar É Eu nunca pensei na minha vida Que eu fosse afastar Eu nunca pensei na minha vida Que eu fosse parar de cantar Eu nunca pensei na minha vida Que eu nunca mais falaria Em línguas estranhas Che calabá E decanta Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o muito conhecimento É enfado da carne O muito estudar É enfado da carne Olha só Deus não está alisando Che bala E decanta O muito estudar É enfado da carne Hoje você está cansado Mas a palavra Permanece eternamente Hoje você está fardo Não aguenta mais Essa situação Mas aquele renovo Urebiá É aquele conhecimento Permanece eternamente Na tua mente Que Urebiá E decanta Aí a gente coloca Mil e uma desculpas De que eu não aguento Levantar de madrugada A gente coloca Mil e uma desculpas De que Ah não Eu não tenho tempo Para me estudar A palavra de Deus E acha suficiente Aí Indo para a igreja Diz e manda E pronto Tem hora que a gente Para para olhar Dentro da gente E fala Senhor Que tipo de cristão Eu estou sendo De que Que tipo de servo Eu estou sendo Eu comecei a observar A vida das pessoas E eu pensei assim O momento que mais Conquistaram Foi quando foram provados E começaram A buscar a Deus O momento Que mais receberam Renovo de Deus Se olha para a vida De uma pessoa Fala Nossa Essa pessoa Teve uma fase Que ela estava Tão cristã Estava tão serva Estão orando Deus estava assim Foi aquele momento Que ela mais teve intimidade Foi aquele momento Que ela mais buscou Foi aquele momento Que ela mais chorou Mas esse momento Foi quando Deus Permitiu uma prova Este momento Foi quando Deus Permitiu Que sacudisse E balançasse A estrutura Porque quando passa Momento de prova A gente acomoda A gente descansa Que baixo Ser guiado pelo Espírito Santo Ser guiado pelo Espírito Santo Independente Está na prova Mas está sorrindo Porque tem gente Que é assim Vem a prova Emburra Fecha a cara Deus está dizendo Ei seja imutável Deus está dizendo Rebiá e decanta Seja resiliente Se o meu Espírito Se o meu Espírito habita em ti A mansidão Se o meu Espírito habita em ti Há domínio próprio E enquanto você não entender Vai ser provado Até que tenha estrutura Cabá Chelebiá De manai De canta E ribiai De cova Ai Jesus está doendo Deus está dizendo Rebiá E as não está pronto Alá manai De canta Você está dizendo Jesus Não Rebiá E as não aguento Alá manai De canta Mas Deus está formando Uma arma Deus está derretendo Aquela pedra dura E ribiai De manai De canta Batendo Até virar uma espada Até virar uma ferramenta Checa Alá bai De manás E ribiai De cova Alá manai De canta Ainda bem Que tem pessoas Que exortam Ainda tem pessoas Alá manai As que despertam Em ti O desejo De mudança O desejo De ser diferente Xarabá De calá Manai De cova E ribiai De manai De canta Jesus vai olhar Para você E vai dizer Está tão lindo Meu filho Está tão linda Minha filha Chega De perder tempo Se é para ser Transformado Então faça Uma oração A Deus Fala Deus Se o Senhor Quer me transformar Então me transforma Dá espaço Para Jesus Se você está Ouvindo essa palavra E você está E você está Senhor Se o Senhor Tem algo Para minha vida Se o Senhor Quer me usar Ainda mais Se o Senhor Precisa arrancar De mim A arrogância Soberba O orgulho Se eu preciso Ser tratado Então trata Deus está te chamando A se entregar Para Ele A aceitar O que Ele tem Que fazer Que bala e manto Porque quando você Não aceita O tratamento Você fica andando Em círculos Você fica Rebiar Constantemente Quebrando a cara Mas quando você Aceita o tratamento Você chora Mas passa Você chora Mas vence Você chora Mas é honrado Está entendendo? Quando você aceita Você apanha Calado Você apanha Mas apanha Entendendo o motivo Você concorda Que precisa Ser transformado Se coloque de pé Música 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 Música